É RAISE! É ONZE! O Rio Grande tem quase duas vezes mais alunos fora das escolas do que a média nacional. O governo do estado abandonou a educação. O mundo muda numa baita velocidade, enquanto aqui as aulas acontecem no mesmo formato do início do século passado. Mas o RAISE sabe como fazer o jovem se apaixonar de novo pela educação. Vou levar para cada cidade do Rio Grande cursos na área que a rapazada mais gosta, tecnologia. Você sabe, hoje existe falta de mão de obra especializada em tecnologia. Empresas do Rio Grande do mundo todo querem contratar gente desta área. O RAISE firmará parcerias com entidades que têm estrutura, corpo técnico e profissionais para se somarem à rede de professores. Entendeu? Vem comigo fazer o Rio Grande um gigante. Valeu, Tchê! É RAISE! É ONZE!